E aí, meu aluno, olha só. Eu falei para você que ia fazer aquela revisão dessa aula número 9, olha só. Por que nós vimos sobre cinética química, não é verdade? Então, vamos aqui agora revisar um pouco sobre cinética química. Olha a telinha aí. Então, cinética química, não, vocês viram que é o estudo da velocidade das reações químicas, né? Agora, para que uma reação química aconteça, então deve que, com que, entre as duas substâncias, ser necessário conhecermos as substâncias que realmente são reativas. Então, elas têm que ser reativas, senão a reação não acontece. Outra coisa. Para que a reação aconteça entre duas substâncias, é necessário que ocorra choque entre as moléculas que constituem. E para que ocorra reação química entre as substâncias, o choque entre as moléculas deve ocorrer com uma orientação favorável. Sem orientação favorável, não haverá reação química, tá, Jorge? E outro fator importante é que o choque orientado deve estar favorávelmente, deve ser bem favorável, quer dizer, choque bem orientado e que possua energia suficiente para formar os produtos. Então, nós estamos aqui diante de alguns fatores que contribuem, que é indispensável para que as reações venham a acontecer. Assim sendo, no estudo de uma reação química, o primeiro fator a ser levado em conta é se os reagentes, quando colocados em contato com os outros, causam ou não a reação química. Porque se não, se colocado em contato, olha lá aí, os reagentes não tiveram a fim de reagir, não tiveram as condições que foram vistas anteriormente, com certeza a reação não vai acontecer. Agora, quando a molécula de um reagente choca-se com outra molécula, aí os átomos de ambos entram em contato entre si, formando uma estrutura molecular denominada complexo ativado. Não é o produto ainda, hein? Então, vai formar quando elas se colidem, quando elas se chocam, chegam a um complexo ativado devido à energia de ativação, não é isso? Então, olha aí, temos aqui os reagentes, reagente AB, reagente XY. Quando eles se colidem, chega-se a um complexo ativado. E a partir do complexo ativado é que teremos, chamamos de produtos que são substâncias diferentes dos reagentes. Então, após a formação desse complexo, as ligações entre alguns de seus átomos são rompidas, agora sim, aí os produtos são formados. Valeu? Então, entender o que são reagentes, o que é necessário para que a reação, eles possam reagir. Então, depois de colidirem, atinge o ápice que é o complexo ativado. E do complexo ativado, aí passaremos a ter o que nós chamamos de produtos. E assim, a energia de ativação é o valor mínimo de energia necessário que as moléculas devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. Logo, quando se fala em energia de ativação, é a diferença entre a energia, a entalpia dos reagentes e a entalpia do complexo ativado. Então, esse intervalo ou a diferença entre a energia do complexo ativado e a energia dos reagentes é o que nós chamamos de energia de ativação. Então, esperando ter colaborado com o seu aprendizado nesta revisão, agora sim, desejo a vocês uma boa atividade de sala. Na certeza de que logo em seguida, eu, o professor Almeida, voltarei para comentar cada questão e você esclarecer. Bom, acertou, parabéns. E se tem dúvida, é hora de aprender. Boa atividade de sala e voltarei já já. Agora que você realizou a sua atividade de sala, eu prometi que voltaria para comentar cada questão que você resolveu em sala de aula, ok? Então, você e seus colegas que estão em sala de aula, se liguem, porque eu vou comentar cada questão da atividade. Vamos lá, então? Aqui nós temos. A questão de número um diz o seguinte. Geralmente, uma reação química ocorre quando espécies potencialmente reativas possuem um mínimo de energia no momento da colisão. É uma barreira que as espécies que colidem devem superar para produzir os produtos, lógico. E esse mínimo de energia denomina-se energia de. E aí, você aí na sala de aula, será que esse mínimo de energia, para que a reação química ocorra entre as espécies, ou entre os reagentes, será a letra A, energia de reação, será energia de dissociação, será energia de conexão, será energia de ativação, ou será energia de ionização, foi mesmo você aí na sala de aula que escolheu como resposta certa, tá bom? Então, nós vimos cinética química, nós vimos o que significa, as reações, por que elas ocorrem, o que contribui para que uma reação ocorre agora. Agora, a energia mínima necessária para que a reação química aconteça, só pode ser, olha só, energia de ativação. Então, parabéns para você aí, meu aluno, que escolheu a alternativa D para essa primeira questão. E o comentáriozinho aqui é o seguinte, é que a energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária para que a colisão entre as partículas do reagente ocorre de forma favorável e resulte em uma reação química. As reações só acontecem quando os reagentes possuem essa energia mínima, que pode variar em quantidade e pode variar também de reação para reação, ou ainda quando essa energia é fornecida para eles. A joia? Então, falando disso, nós estamos aqui justificando para você por que a resposta foi a letra A, quando a energia mínima necessária é conhecida como energia de ativação. Então, muito importante isso aqui, vocês não esquecerem quando encontrarem diante de atividades, diante do ENEM, diante de... Enfim, você saber que a energia mínima necessária para que as reações aconteçam é chamada de energia de ativação e corresponde. A diferença entre a energia do complexo ativado e a energia do reagente, valeu? Agora, aqui na segunda questão, veja como é muito importante. Seja a reação o reagente X reagindo e produzindo os produtos Y e Z, ok? Então, Y e Z são os produtos. A variação na concentração de X em função do tempo é... Nós temos a concentração mol por litro e nós temos o tempo em segundo. Então, nós temos as concentrações que, ao reagir o X, ao se decompor, um mol por litro se transforma em 0,7 litro, 0,7 mol por litro, 0,4, 0,3. Mas o tempo é... Para que ocorra a reação, a decomposição de um mol por litro em 0,7 por litro, isso aqui nós chamamos tempo 1 e tempo 2, 120 segundos. No tempo 3 nós temos 300 segundos e no tempo 4, 540 segundos. O que pergunta anunciado é a velocidade média da reação num intervalo que vai de 2 a 5 minutos é... Para você que resolveu essa atividade, lembre-se que o tempo da tabela está dado em segundos. Então, 120 segundos corresponde a quantos minutos? 2 minutos. Digamos que você tenha o tempo em minutos. 300 segundos corresponde a quem? A cada minuto tem 60 segundos. Então, 5 minutos. 540. Nós temos quantos minutos? Ah, 9 vezes 6, 54. Então, 9 minutos nós temos em 540. Mas a pergunta está dizendo. Qual é a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos da reação? Então, escolhendo. Em 2 minutos nós tínhamos 0,7 mol por litro. E em 5 minutos nós tínhamos 0,4 mol por litro. E aí você já sabe como é que faz o cálculo da velocidade média, né? A variação da concentração dividido pela variação no tempo. E aí a resposta. Será que seria a letra A? 0,3 mol por litro por minuto. Será que seria a letra B? 0,1 mol por litro por minuto. A letra C? 0,5 mol por litro por minuto. A letra D? 1 mol por litro por minuto. Ou a letra E? Por minuto. Qual foi mesmo a alternativa que você escolheu? Ah, legal. Olha, se você aí na sala de aula escolheu que a velocidade média da decomposição, ou seja, da reação de X, produzindo Y mais Z, no intervalo de 2 a 5 minutos, foi de 0,1 mol por litro por minuto, você acertou a questão. Mas aí de repente, se você tem dúvida e não conseguiu acertar, agora você está entendendo por que seria a letra B, não é isso? E aqui nos comentários nós temos exatamente a alternativa B, porque a velocidade média é o módulo da variação da quantidade, seja reagente ou produto, em relação à variação do tempo. E aí, no intervalo de 2 a 5 minutos, então, existia 0,7 e o X se decompôs até 0,4 mol por litro por minuto. Ótimo. Aí a diferença é a concentração final menos inicial. Por isso, subtraímos 0,4 de 0,7 e o tempo de 5 menos 2. Chegando à conclusão de que a velocidade média no intervalo de 2 a 5 minutos para que X reagisse, se transformando em Y mais Z, seria de 0,1 mol por minuto. Aí, ficou mais alguma dúvida aí, você que está na sala de aula? Entenderam? O dilema foi o seguinte, é que no enunciado foi dado o tempo em segundo e você precisava transformar para minuto, porque a velocidade média tinha que ser expressa no intervalo de tempo para minuto. Então, nunca esquecer de você ter domínio de como converter as unidades de tempo, tá bom? Seja horas em minutos, seja minutos em segundos e vice-versa. Agora, eu convido você para observar, já que você fez a atividade, o que aconteceu com a questão de número 3. Olha lá. Sabe-se que foi adicionado 0,5 grama de magnésio metálico a uma solução diluída de ácido clorídrico. Após 10 segundos, restou apenas 0,4 grama de magnésio que não reagiu. A interação aconteceu segundo a reação química. Então, magnésio metálico, sólido, na presença do ácido clorídrico, meio aquoso, formando o clorento de magnésio e liberando hidrogênio. A pergunta é, qual é a velocidade média dessa reação no intervalo de 10 segundos, porém, expresso em mol por segundo? Lembrando que a massa molar do magnésio é 24 gramas por mol, tá bom? Veja lá. A massa que reagiu partiu de 0,5 gramas, e restou 0,4 gramas. Mas as respostas das alternativas estão em mol por segundo. E aí, qual foi a alternativa correta? Se você assinalou a alternativa C, pode ficar tranquilo que é ela mesma. 4,2 vezes 10 a menos 4 mol por segundo. Mas, professor, por que esse valor? Eu fiquei em dúvida. não tem problema. Veja aqui o comentário. Você tinha lá a massa inicial, 0,5 grama, a massa final, 0,4. E a variação do tempo? 10 segundos. Sabendo que velocidade média é o módulo da variação da quantidade de reagentes ou produtos dividido pela variação do tempo. Sendo assim, olha lá. 0,5 gramas menos 0,4 dividido por 10 em gramas por segundo, a velocidade foi 0,01 grama. Mas a resposta estava pedindo mol por segundo. E foi dada a massa molar do magnésio. Foi? Ótimo. agora, vamos determinar quanto isto equivale em mol por segundo. É só fazer a regra de 3. Se a massa molar do magnésio é 2 gramas por mol, quer dizer que em um mol existe 24 gramas. Agora, com relação ao cálculo anterior, que estava em grama por segundo, 0,01 grama corresponde a quantos mols? Só ia fazer aqui a regra de 3, ó. Logo, 24x é igual a 0,01x. Vai ser 0,01 dividido por 24, então teremos 0,00416 quer dizer 0,000416 mol por segundo. Aí, vale a pena estar lembrado de notação científica? Ah, sim! Então, a notação científica é então este N aqui, ó, ele tem que ser maior que zero, menor que 10. 4,2 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 4 mol por segundo. Valeu aí, meu caro aluno! Então, o que que você aprendeu nesta aula foi sobre cinética química porque acontecem reações químicas. Como acontece? Desculpe, você aprendeu sobre energia de ativação, que você aprendeu a calcular a velocidade média da reação que é igual ao módulo da variação da quantidade de reagentes, quer dizer, levando em consideração a concentração mal por litro, mal por litro, etc., dividido pela variação do tempo. E quando o tempo for dado em minutos, em segundos, que pediu em minutos, você tem que fazer a conversão. Se o tempo for dado em segundos, em minutos, e for pedido para a hora, então você também tem que fazer a conversão. lembre-se no enunciado de observar em qual unidade do tempo ou de concentração o problema está se referindo. Valeu? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu? e até a próxima aula.